A Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso, por meio do Núcleo de Agroecologia, está oferecendo cursos sobre a programação do projeto de pesquisa e extensão de plantas medicinais, codimentares e alimentícias não convencionais. O núcleo é vinculado à área de farmacologia da UFMT, Campus Cuiabá. Sobre esse assunto, a gente entrevista agora ao vivo, no quadro Saúde em Dia, do Jornal da Manhã, a professora doutora Isanete Geraldine Costa Bieschi. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço, bom dia a todos os espectadores da TV. E agradeço o convite em estar falando um pouco sobre agroecologia de plantas medicinais em Mato Grosso. Pois é, o que é agroecologia? A agroecologia é o cultivo de plantas medicinais, existe em várias áreas, né? O nosso núcleo, exclusivamente, trata-se sobre cultivo de plantas medicinais, codimentares e alimentos não convencionais, isentos de agrotóxicos, né? Totalmente orgânico, para que possa estar servindo aí de uma nova renda na agricultura familiar do Mato Grosso. Plantas, então, que podem servir de tempero ou para alimentar as pessoas, é isso? Isso, isso. A gente tem aí uma... Existe aí uma política do governo federal de plantas medicinais na inserção da saúde, né? Do SUS, e também na nossa agro... Na nova lei da biodiversidade, onde a gente tem que aliar as duas coisas para a proteção da nossa saúde. Plantas, inclusive, que previnem ou curam doenças também. Com certeza. Então, a gente tem aí várias plantas que estão na relação dessas plantas para serem inseridas no sistema único de saúde, além de vários codimentos que podem estar sendo aliados aí na prevenção de doenças, e também utilizando aí da nossa diversidade do cerrado, da floresta, do pantanal, para que a gente possa inserir na nossa alimentação como uma fonte de renda. Exemplifique para a gente, então, alguma dessas plantas aqui, matogrossenses, que podem ser inseridas, então, nessa política pública de saúde. Sim, nós estamos aqui no estado de Mato Grosso, por meio da coordenação do projeto do professor Domingos Tabajara, da UFMT, da Faculdade de Medicina, onde nós estamos com um projeto em Poconé, com a implantação da farmácia viva, e em Nobres, onde a gente tem o projeto com uma associação de agricultores familiares. E, nesse contexto, nós temos mais de 17 plantas aí que podem estar sendo utilizadas dentro do sistema único de saúde, com estudos já de validação e evidência científica. Dentre elas, nós podemos citar aí o anador, que é uma planta de fácil cultivo nos municípios, e que tem uma excelente atividade antitucígena e expectorante. Também nós temos aí cavalinha, colônia, são plantas que podem estar se substituindo, inclusive, alguns medicamentos sintéticos. Nos codimentos, nós temos aí um grande aliado da saúde, que é o açafrão. O açafrão é um excelente antioxidante e pode estar sendo utilizado em forma até de medicamento ou como alimento para a prevenção de muitas doenças. E aí, na nossa biodiversidade, nós temos a mangava, que pode estar sendo aí uma grande fonte de renda da agricultura familiar. Buriti, cupuaçu aí na floresta, né? A bucaiúva, né? Então, a gente tem aí uma opção enorme de espécies que podem estar sendo utilizadas nesse núcleo de agroecologia de Mato Grosso. A senhora citou a política pública de saúde em nível federal, em nível de Mato Grosso. O que falta para ser implantado? Isso. Nós, a gente vem tentando implantar em Mato Grosso desde 2004 e agora com o governo Taques, nós tivemos aí o convite para escrever novamente, junto com o deputado Oscar Bezerra, o programa e a política estadual de plantas medicinais e fitoterápicos para Mato Grosso. E nós estaremos apresentando para o chefe da Casa Civil agora nesse dia 10, esperando aí, já que o governador aderiu aí, né? Desmatamento zero. Então, nós precisamos de levar para o produtor uma opção para que ele possa ter renda. E a gente tem muita opção da renda com a mata em pé, em vez de estar fazendo desmatamento. A senhora citou dois municípios onde o núcleo já está atuando. O núcleo de agroecologia da FMT, Poconé e Nobres. Nós temos 141 municípios mato-grossenses. As outras 139 cidades, como que elas têm acesso? Depende do Estado ou cada município, através da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, também podem criar políticas públicas municipais nesta área? Com certeza. Nós temos dentro da Universidade Federal, graças ao professor Domingos Sabajara, o programa Etnofitos. E os municípios podem estar buscando a assessoria para poder estar levando para os seus municípios. E a criação do programa estadual também vai estar dando uma grande abertura aí para que a gente possa expandir para todos os municípios de Mato Grosso esse programa. Agora só citou aqui, eu perguntei para exemplificar, citou a Safrão, citou a Cavalinha, citou a Nador. Alguém está assistindo essa entrevista e falou assim, ah, já tem lá na minha hortinha lá, vou fazer. Não é bem assim, precisa de conhecimento científico. Para isso, o que vocês têm feito junto à população, para a população também, porque às vezes tem dosagem, tem, quer dizer, é toda uma área bioquímica aí que precisa ser respeitado, o conhecimento científico, para ao invés de ajudar, acaba às vezes até causando doenças. Com certeza. É muito importante aí fazer o uso correto e seguro das plantas medicinais. Então, para isso, a gente tem feito em Poconé, em Nobres, várias oficinas, vários cursos, para que possamos estar falando sobre a identificação correta. Não é só utilizar por utilizar, mas saber se estamos utilizando a espécie correta, da forma correta e na dosagem correta. Então, para isso, nós estamos oferecendo várias oficinas. Em Cuiabá, a gente não tem ainda a efetivação por meio da UFMT, mas a gente tem aí o trabalho da Prefeitura de Cuiabá. E a gente está oferecendo uma oficina amanhã na farmácia biológica, no auditório da farmácia biológica. Não é pelo projeto, mas é pelo trabalho que a gente vem fazendo no Estado. Quem quiser, tiver interesse, pode enviar um e-mail para oficina.fitoterapia.gmail.com. E aí as inscrições podem ser feitas através desse e-mail e as pessoas podem participar amanhã. Podem participar lá a um preço de R$ 35,00 para quem está assistindo aí a TV. Nos outros municípios, vocês também vão fazer essas oficinas? Sim, a gente tem já a proposta de um programa ser implantado em Ariponã, Rondonópolis, e os municípios que tiver interesse em estar buscando. A gente tem aí todo o processo, há mais de 15 anos a gente já vem atuando nessa área. Então, nós temos aí todos os caminhos que podem estar sendo utilizados para que a gente possa implantar de forma efetiva e com êxito o programa que pode estar gerando renda para o município e diminuindo o custo para a saúde. Obrigado pela presença ao vivo. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Eul.